Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, nesse vídeo objetivo, eu quero te falar de nove coisas que você, em pata, deve eliminar da sua vida para que você tenha mais qualidade de vida, para que você viva muito melhor, para que você se priorize, se ame e seja sempre bem. Então, assiste esse vídeo até o fim. Te peço, por favor, que depois compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos. E não esqueça de deixar o seu like. É a sua forma de trocar uma energia comigo, de agradecer por esse trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube. E assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, indica para mais pessoas e mais pessoas podem ser alcançadas. E eu sou muito grata a você. Então, a primeira coisa que você, em pata, precisa eliminar da sua vida são as notícias ruins. Notícias, principalmente notícias catastróficas, notícias, sabe, de coisas pesadas, de energia negativa. A gente já sabe que os empatas são pessoas que absorvem as energias, não só das pessoas que estão próximas do ambiente que frequentam, mas quando assistem, por exemplo, esse tipo de notícia. Eu sempre falo aqui que, normalmente, pessoas que estão no despertar espiritual, que estão acendendo para a quinta dimensão, e os empatas, eles realmente não assistem mais televisão. Porque a gente sabe como o mundo está. Esse mundo da terceira dimensão está totalmente distorcido, dando aí um enfoque muito grande, um foco muito grande na questão da negatividade, da violência. Então, você realmente precisa eliminar, parar de acordar, por exemplo, ouvindo essas notícias de acidente, de morte, de crime, de tudo isso. Você precisa eliminar. Tente acordar aí com músicas clássicas, músicas solfejos, ou músicas realmente que te conectem aí com o seu eu interior, que te ajudem a meditar, com o som dos pássaros, enfim. Você pode escolher a melhor opção para você. A segunda coisa que o empata deve eliminar da sua vida são as fofocas. Gente, é claro que quando a gente está falando aqui de empatas, que as pessoas começam a se perceber como empatas, elas começam a entender quem de fato elas são. Elas precisam fazer ajustes na própria vida, na rotina e nos hábitos que tinha. Então, o empata, quando ele está nesse processo, ainda que ele não está curado, não está transformado, ele precisa se dar conta de que se você, por exemplo, é uma pessoa que costuma falar da vida dos outros, começa a mandar, trocar mensagens com outra pessoa para falar de alguém, ou realmente ficar transmitindo aí várias informações, fofocando, isso realmente é algo que baixa muito a sua vibração. E quando baixa a sua vibração, te faz ficar ainda mais vulnerável a energias negativas, essas energias que rondam, essas fofocas, é maledicência, esta é a palavra mais correta. Então, elimine definitivamente isso da sua vida, principalmente se você é uma pessoa que está buscando aí o seu despertar espiritual, se você está buscando amadurecer, evoluir espiritualmente e também ascender à quinta dimensão. A terceira coisa que o empata precisa eliminar da sua vida são as conversas fiadas. Eu sempre falo, empatas curados, empatas que estão no processo de despertar espiritual, que estão buscando mudar a sua consciência, a sua percepção, os empatas, essas pessoas não perdem mais tempo com conversas inúteis, com conversas realmente fúteis, com coisas que não vão acrescentar em nada. Muito pelo contrário, essas pessoas estão usando o seu tempo de forma sábia, lendo um bom livro, assistindo bons vídeos, alimentando a sua mente, realmente trabalhando aí a sua saúde mental. Então, elimine definitivamente da sua vida conversas fiadas, sabe? Assuntos realmente totalmente irrelevantes, que não vai te acrescentar em absolutamente nada. Tire da sua vida isso de uma vez por todas. A quarta coisa que o empata deve eliminar da sua vida são os filmes violentos. É claro que todos nós temos gostos diferentes para vídeos, para tipos de filme, enfim. Mas se tem realmente uma coisa que faz muito mal para a energia de um empata é assistir filmes violentos. Eu até digo que não tem como um empata assistir um filme violento e não sair, depois ficar mal, isso afetar o sono, ter pesadelos, realmente baixar a sua energia. Então, gente, isso vale para séries. Eu sei que é muito comum as pessoas falam, ah, é a série que está agora no auge, a série que está agora bombando, e aí todo mundo vai falando um para o outro, e ah, eu tenho que assistir porque todo mundo está assistindo. Normalmente essas séries muito históricas, enfim, mais antigas, que realmente aí tem uma grande notoriedade, tem muita violência. Só que isso faz muito mal para o seu campo energético, para a sua mente. Então, você precisa realmente eliminar isso de uma vez por todas da sua vida. Todos os filmes violentos, séries, o que quer que seja. A quinta coisa que o empata deve eliminar da sua vida são os amigos falsos. Parece um pouco clichê e até óbvio isso, mas quando nós passamos por esse processo de despertar, quando o empata está buscando a sua cura, quando o empata está tentando entender o que está acontecendo, na sua vida, é claro que muitas pessoas vão se afastar de uma forma até natural, um pouco instantânea. A própria vida, a própria energia, não vai mais conectar você com pessoas que faziam parte ali do seu círculo de amizade. Mas às vezes, a gente ainda teima, ainda costuma deixar algumas pessoas na nossa vida, sabendo que às vezes a pessoa faz, fala de alguém, fofoca, uma pessoa negativa, a gente fica um pouco preocupada, mas será que se eu cortar os laços com essa pessoa, o que essa pessoa vai pensar de mim? Ah, eu não queria ser rejeitado. Você precisa. O empata para ele viver bem, para ele se sentir curado, ele precisa estar rodeado de pessoas verdadeiras, pessoas que têm uma energia muito positiva, como eu falei, que não fofocam, que não fiquem falando de coisas inúteis, de conversas fiadas, de assuntos que não têm relevância nenhuma. Então, você precisa definitivamente separar aí o joio e o trigo em relação aos amigos da sua vida. Você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha e realmente se aproximar de pessoas que são verdadeiras e que você sabe que torcem por você, que te compreendem, que te respeitam pelo que você é. A sexta coisa que o empata deve eliminar da sua vida é ouvir histórias negativas, histórias de reclamação. Sabe aquelas pessoas pessimistas, que só veem coisas ruins em tudo. Nada está bom. O governo, a política, o mundo, a educação. É claro que a gente sabe que existem as coisas negativas no mundo, mas existem pessoas, eu até vou falar sobre isso num vídeo específico, quando eu vou falar sobre os tipos de vampiros energéticos, que principalmente têm uma obsessão, focam muito no empata. Então, tem vários tipos de vampiros energéticos. Então, essa pessoa que só reclama, que só vê o lado negativo das coisas, nada está bom. Ninguém presta, está tudo ruim. Gente, vocês não têm noção do quanto isso tem uma carga de energia negativa que você vai trazer para a sua vida. Então, você precisa parar de ouvir histórias negativas e reclamação de pessoas que realmente são muito, muito pessimistas. A sétima coisa que o empata precisa eliminar da sua vida é parar de ir às festas, a lugares que não combinam com a sua energia. Sabe aquela história? Ai, mas a pessoa me convidou, fica chato eu declinar, eu dizer que não vou, porque a pessoa pode não entender, pode ficar mal para mim. Gente, eu vou trazer mais vídeos aqui a partir de agora sobre cura, para que o empata possa ser curado, para que ele pare definitivamente de ser manipulado, ser atraído por pessoas que sugam a sua energia, que te adoecem. Você precisa se priorizar. Se você não se amar em primeiro lugar, você vai ser sempre afetado pela energia e pelas atitudes dessas pessoas. Então, você precisa parar de ir a festas que não combinam com a sua energia, que realmente não tem mais nada a ver. Isso é uma coisa que também acontece com as pessoas que estão nesse processo de despertar espiritual. Eu falo sobre muito esse assunto aqui no meu canal, tem uma playlist. Então, você pode assistir esses vídeos que eu falo sobre isso, que a gente não consegue mais frequentar para os mesmos lugares que nós íamos antes, porque realmente as energias não combinam. Então, você precisa entender de uma vez por todas. Não vá a lugares que você sabe que você não se sente bem apenas para agradar os outros. Apenas dois recados importantes. Se você quiser participar da Rifa Beneficente para ajudar no meu projeto social, para ajudar mulheres e crianças também, você pode falar comigo no WhatsApp ou no Instagram. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo. Os valores da Rifa e os prêmios, tá bom? E eu vou ficar muito grata se você puder participar em comemoração aos 50 mil inscritos do meu canal. E também, o outro recado, é que no dia 1º de outubro nós vamos ter uma live especial onde eu vou estar respondendo perguntas sobre despertar espiritual, sobre cura, sobre empatas. Então, divulgue esses vídeos, divulgue aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam vir e ter esse conhecimento e ajude aí o canal a crescer. Então, nós estamos próximos aí dos 50 mil inscritos e eu sou grata a cada um de vocês que está aqui. A oitava coisa que o empata deve eliminar da sua vida é parar de falar o que as pessoas querem ouvir. Ou seja, é buscando aquela validação, buscando a aceitação. A tal história, o que eu, na verdade, queria dizer era outra coisa, mas eu não estou conseguindo. Então, às vezes, você que é um empata que não está curado, você pode estar tentando agradar as outras pessoas e acaba falando algo somente, como eu disse, para agradar o outro. Mas, na verdade, você está indo contra os seus princípios, contra a sua própria verdade. Então, não faça isso, para que a sua vida tenha aí realmente uma qualidade muito melhor. E, por último, a nona coisa que o empata deve eliminar da sua vida é parar de adoecer, de se preocupar demasiadamente com quem não quer ser ajudado. Eu sempre falo que esse é um dos sintomas de empatas não curados. São aqueles empatas que têm uma obsessão em querer curar os outros, sendo que, na verdade, você não está curando nem a você mesmo. Então, é uma maneira de se distrair da sua própria cura, de estar ali empenhado em querer curar alguém que, na verdade, não quer a sua ajuda. Então, você precisa parar de ficar manipulando, digamos assim, essa ideia de que você tem que ajudar os outros. O empata não curado, ele tem essa obsessão. Eu preciso ajudar, eu quero curar, né? Pessoas manipuladoras, narcisistas. Esqueça isso. Você precisa eliminar isso da sua vida. E você só consegue fazer isso quando você se curar, se amar, se respeitar. Então, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixe o seu like se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, ative o sininho com todas as notificações para receber os próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê.